Saiam de perto de mim! Eu jamais vou ficar com vocês! Vocês são todos loucos! Essa não! As minhas balinhas já estão quase acabando! Essa é a última arminha que eu tenho! Ai, acabou as balas! E agora? É o meu momento de tentar sair daqui! Preciso fugir logo! Aqui, pronto! Ai, essa não! Já escureceu! Preciso conseguir arranjar um seguro pra poder passar a noite! E preciso me proteger! Porque esses super musculosos vão vir atrás de mim! Eita! Tem... Que isso? Ai, essa não! Esse lugar é muito perigoso! Tem uma casa ali! Eu vou correr pra ela! Ai, tomara que tenha alguém pra me ajudar! Nossa, ela está toda destruída! Ai, e agora? Eu não estou totalmente segura! Preciso arranjar um jeito de conseguir tapar esses buracos! Porque senão eu vou estar muito frita! Aqui, pronto! Eu vou tampar do melhor jeito possível que eu conseguir! Ai, credo! O que que tem aqui? Uau! Isso! Isso! Com esses blocos eu vou conseguir construir uma casa muito segura pra poder me proteger! E eu vou ter arminhas! Ai, que legal! Eu vou construir uma base 100% segura pra poder me proteger dos musculosos do Halt 6 do Squid Game! Esse é o momento perfeito! Vou pegar aqui todos os blocos e itens e começar a construção mais rápido possível! Mas antes de qualquer coisa, eu vou precisar esperar o dia amanhecer pra conseguir construir a minha base! Enquanto isso, eu vou tampar todos esses buracos! Guerreiros lindaros! Não foi muito fácil conseguir passar essa noite bem! Mas agora eu vou precisar muito da sua ajuda aí de casa, tá bom? Juntos vamos conseguir construir uma fortaleza! Pra gente poder se proteger dos supersmusculosos apaixonados e loucos! Mas antes de qualquer coisa, pessoal, já deixa o seu like aqui no comecinho! E se por acaso você é novo, seja muito bem-vindo! Já aproveita e se inscreve no canal! Desse jeito, vocês vão estar me ajudando muito! E assim você se tornará um guerreiro lendário! Agora você tem exatamente 10 segundos pra conseguir deixar o like e se inscrever! Vai logo, rápido, rápido! Se você conseguir, comenta aqui embaixo pra eu te dar um coração e deixar um comentário bem legal pra você! E acabou o tempo! Quem conseguiu, conseguiu! Quem não conseguiu, deixa pro próximo vídeo! Bom, chegou a hora! Eu vou construir bem aqui porque vai ficar bem de frente pra grande torre! Porque é lá onde os musculosos estão nascendo e estão vindo atrás de mim! E assim que eles descobrirem que eu estou construindo uma base, eu tenho certeza que eles vão vir igual uns malucos atrás de mim pra conseguir me pegar! Só que é claro que eu, a guerreira lendária Amandinha, não vou deixar isso acontecer jamais! Vou construir assim a minha base, desse jeitinho aqui! Não vou fazer algo muito grande, mas também não vou fazer algo tão pequeno! Porque senão vai ficar impossível de conseguir terminar! E eu preciso ser muito, mas muito rápida mesmo! Já vou colocar o portão pra poder ficar muito mais rápido! Pronto! Nossa, esse portão ficou muito legal! Ficou perfeito! Agora eu vou começar a subir a segunda parte da minha base! Vai ser a parte mais legal nessa cor super laranja! E esse bloco aqui, ele é muito forte, mas muito forte mesmo! Aqui! O que é isso? Nossa, que susto! Era um patinho! Eu já achei que era uma grande ameaça do jogo do Squid Game! Só me faltava aparecer aquela boneca da batatinha frita! Mas não, aconteceu pior! Apareceram soldados super musculosos! Ai, credo! E apaixonados também! Mas eles não vão conseguir continuar vivos, porque eu vou conseguir derrotá-los! Falta só mais um pouco e... Ai, que isso? Que susto! Ai, credo! Eu estou sofrendo uma invasão! Essa não! Eles estão aqui! E eles estão falando que gostam muito de mim! Não! Não! Ai, credo! E agora? Preciso arranjar o jeito de conseguir destruí-los! Já sei! Eu vou terminar de colocar os vidros logo pra que eles não consigam entrar aqui dentro! Ai! Aqui! Esse lugar aqui vai ser perfeito pra eu conseguir acertá-los! Fiquem longe da minha base! Estou conseguindo! Acertei eles! Falta mais um ali! E outro! Pronto! Consegui! Destruí os soldados do Hold 6 apaixonados! Mas aquele ali só foi um pouco! Existem muito mais soldados! E logo, logo eles vão vir atrás de mim! Preciso ser muito mais rápida do que isso! Vou começar agora a passar a parte do teto! E aí só vai faltar a parte do chão e todo o sistema de segurança! Pra eu conseguir me proteger deles! Assim! Pronto! Falta só mais um pouquinho! E vai logo, vai logo! Rápido, rápido! Aqui! Agora é só fechar aqui em cima! E pronto! Aqui já está tudo completo! Agora só falta este lado! Tcharam! Consegui! Agora eu vou começar a passar a parte do sistema de segurança! E aí sim, tudo vai estar muito bem protegido! Eu acho que aqui não vai dar pra eu colocar só se for de lado! Então vai ser assim mesmo que eu vou pôr! Aqui! Pronto! Assim, desse jeito! Nossa, tá ficando muito legal! Nunca que eles vão conseguir entrar dentro da minha base! Pronto! Aqui! E aqui não vai dar pra colocar! Mas não tem problema! Vai ficar desse formato! E aí só vai faltar agora a parte dos lenses! Se por acaso eles tentarem atravessar os lenses, eles vão ser automaticamente derrotados! Porque eu vou conseguir destruí-los somente com os lasers! Falta só mais um pouquinho e tudo vai estar inteiramente finalizado! Pra minha base poder ficar bem segura! Eu estou empilhando bastante aqui os lasers pra ficar cada vez maior! Finalmente! Consegui finalizar a parte do sistema de segurança! Agora só falta a parte do piso! E eu estou toda hora olhando ali pra torre! Porque eu estou com muito medo dos soldados virem atrás de mim de novo! Credo! Eles são completamente loucos! Eles acham que eles podem simplesmente fazer eu ficar apaixonada! Credo! Nunca vi uma pessoa apaixonada desse jeito! Eles são muito estranhos! E aí eu corri deles! Porque eu não tô doida! Eles são muito estranhos mesmo! E eles ficam com aqueles músculos lá! Nossa! Eles são muito fortes! Mas muito fortes mesmo! Tá explicado por que que eles são soldados! Porque são eles que conseguem controlar os jogadores! Junto com a boneca! E eu estou cansada disso! É onde que eu vou conseguir derrotar todos eles! Nossa! Que estranho! Já anoiteceu! Eu não tô vendo nada! Será que... Aqueles eram os únicos soldados... Que isso? Eu estou cercada! Ai, essa não! Não! Parem com isso! Parem com isso! Eu não vou casar com ninguém! Vocês estão doidos! Nossa! Eles são muito! Eu vou precisar de muita munição das arminhas para conseguir derrotá-los! Porque senão será praticamente impossível! Que isso? Eles estão tão apaixonados que quando eu estou derrotando eles estão soltando corações! Credo! Ai, isso é muito estranho! Pronto! Consegui derrotar alguns! E agora eu vou usar a minha pistolinha! E... Recarregando! E... E... Prou, 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 prou! Sejam derrotados! Nunca! Nunquinha que eu vou ficar com vocês! Nossa! Minha base ficou tão bonita! Ah! Saiam! Saiam! Se afastem! Fiquem longe! Ninguém vai ficar perto de mim! Vocês são todos loucos! Todos, todos, todos! Tem um ali! Derrota! Derrota! Pronto! Aqui! Ai, que isso? Olha aqui os corações que eles estão me dando! Nossa! Eles são completamente pirados! Espera aí! São biscoitos! Ah! Então eu quero! Agora sim que eu vou derrotar todo mundo! Pra ganhar um monte de biscoito infinitamente! Ah! Saiam! 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 Fiquem longe de mim! Ai, credo! Lá vim eles! Nossa! Eles são muito fortes! Eu estou precisando atacar duas vezes pra conseguir derrotá-los! Ai, pega aqui! Não! Essa não! Estão vindo ajudantes! Eles mandaram ajudantes pra eu conseguirem me prender! Ai! Pega aqui! Pega aqui! São um monte de biscoitos! Que delícia! Derrotei aqui mais um! Pronto! Agora que depois que eu derrotar todos eles, eu vou invadir a base deles! Que eu já vi que fica ali embaixo! Ali vai ser um lugar muito misterioso! Que eu vou ter que explorar muito! Mas antes de explorar, eu vou ter que derrotar todos eles! Nossa! Eles chamaram o mascote! Ai, essa não! Precisa arrumar um plano de conseguir atrair todos eles pro mesmo lugar! Consegui! Eu acho que eu consegui! Eu derrotei todos eles! Uau! Deu certo! A minha base ficou bem protegida! Ninguém invadiu ela! Agora, eu vou ter a missão mais difícil de todas! Que é conseguir pegar todos os coques pra eu poder comer um monte! Nossa! Que delícia! Ai! Aranha! Hum! Que bozoso! Eu acho que isso aqui vai ser o menor dos meus problemas! Mas, pessoal! O mais importante de tudo isso é que juntos conseguimos derrotar os musculosos apaixonados do round 6! Se por acaso você conseguiu me ajudar, comenta aqui embaixo, viu? Pra te dar aquele coraçãozão! E se por acaso você é novo, seja bem-vindo! Como eu já falei! E, pessoal! Lá vai uma dica, hein? Continua aqui no canal! Porque teremos mais missões pra hoje! Tchau, tchau, tchau! E aí